Nesse período eleitoral, a polarização política e a insegurança estão ainda maiores. O especialista fala sobre como manter a saúde emocional diante desse cenário. A cada ano eleitoral, as pessoas se mostram mais posicionadas em suas ideologias políticas. O psicólogo analítico Kleber Marinho afirma que esse período que antecede as eleições normalmente deixa pessoas mais ansiosas, principalmente as que se envolvem com a política de forma mais efetiva. A gente tem um medo e uma insegurança do que está por vir, que eu não tenho controle. Aliás, a ansiedade é muito isso. A ansiedade é, em termos simples, uma tentativa de controle do futuro, o que é impossível. Você pode ajudar a que você tenha um futuro previsível, mas jamais você vai ter ele 100% seguro para você, sabendo o que vai acontecer. Kleber Marinho explica que muitos relacionamentos sofrem impactos nesse período por conta de discussões com amigos, colegas de trabalho e até pessoas da família. Quanto maiores forem as divergências de ideias políticas, mais os conflitos aparecem. Quando as suas ações transgridem, digamos, a ordem, a lei, enfim, a boa convivência e o bom senso, por atitudes que supostamente são ancoradas em ideologias e pensamentos políticos, aí nós temos um problema. Porque é muito difícil que você queira conviver com alguém que faz, tem uma atitude ou faz uma ação que ela ultrapasse o limite, que é o próprio limite da democracia, que é o próprio limite da ordem e da lei, das coisas que foram acertadas em sociedade. O psicólogo explica que as diferenças de opinião são saudáveis, mas é preciso que haja respeito quanto às divergências. Ele destaca que escutar opiniões diversas faz parte da vida e não apenas nas eleições. Mas para evitar conflitos, o recomendado é buscar sempre uma conversa saudável, respeitando as diferenças e assim evitando desgaste. Quando a gente pensa que nós vivemos numa democracia, eu acho que esse é o norte do que deveria ser toda a conversa política e partidária. Então, você sendo democrático, você exerce a democracia a partir da escuta daquilo que o outro tem a lhe dizer e você sim respeita aquele ponto de vista daquela pessoa, mesmo que ela seja antagônica à sua. Este professor afirma que quando se tem ideias muito diferentes, principalmente quando o assunto é eleição, o mais saudável é não discutir. Não é fácil o convívio com o antagonismo, porque nós vivemos uma espécie de maniqueísmo entre o certo e o errado. Não existe uma terceira opinião. Então, para conviver com isso, a gente precisa eliminar certas companhias, certos contatos. É isso que eu tenho feito para conviver melhor e para ter uma saúde mental mais equilibrada, porque senão você vai passar o tempo todo discordando e se aborrecendo com pessoas, inclusive do seu convívio familiar. Olha, gente, não é brincadeira, não. Eu não falo de política, assim, fora daqui, a gente comenta alguma questão, mas fora daqui, não momento política com amigos, com parentes, porque senão no final não dá certo, a coisa está muito polarizada. Eu cresci, era menino, me lembro que as vizinhas, lá em casa a gente já foi muito, meu pai e minha mãe nunca se envolveram muito nessa coisa, não, mas eu tinha vizinhos no tempo da eleição do Jânio Quadros contra o Lotte. O Jânio Quadros era o homem da vassourinha e o Lotte era o da espadinha. E as vizinhas batiam boca de manhã, de tarde, de noite, e olha, e às vezes de madrugada, e era uma gritaria, assim, por cima da cerca, e uma levantava uma espadinha, a outra levantava uma vassoura, e era um negócio maluco. Então esse negócio aí também do confronto não é de hoje, agora polarizou. Eu me lembro que a criança já tinha essa coisa da discussão entre apoiadores desses, daquele candidato, enfim, era um negócio de louco. Então eu já me vacinei, eu não falo sobre política fora do trabalho. E no trabalho, porque vocês veem lá no papo de redação com os dinossauros, é aquele bate-boca lá, por quê? Porque o Zéinho quer ele falar de política, e aí eles não se entendem, né? Tem a ala bolsonarista, tem a ala lulista, e aí fica um bate-boca. E o pior é que, no final das contas, nenhum tem razão, né?